Música A Assembleia Legislativa instalou nesta quarta-feira a Comissão Especial da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc. O objetivo é avaliar os nomes indicados pelo governador do estado para o cargo de direção da agência de regulação. O deputado Fabiano Dalluz, do PT, foi eleito presidente da comissão e o deputado Edilson Massoco, do PL, o relator. Para os próximos passos, a comissão vai convocar os indicados para a sabatina, que é o momento em que os deputados têm oportunidade de questioná-los sobre suas competências técnicas e seus planos para a condução dos trabalhos à frente da Aresc, caso sejam bem avaliados. Agradecer aos demais deputados que me deram a concessão de ser relator dessa sabatina, da comissão. A comissão é que vai sabatinar os dois indicados do governador do estado para ocupar essa função da Aresc. Então, a comissão é necessária, ela é precisa. Posterior a esse ato é que será realizada a sabatina, para que os mesmos sendo aprovados pelos deputados que fazem parte da comissão, possam ocupar suas devidas funções. Obrigado. 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 Obrigado.